Meus amigos, depois do nosso último vídeo mostrando ser o Shenzung o responsável por pegar uma amostra do sangue do Baraka com a doença Tarkati, uma das coisas que ficou me encucando aqui é com relação à participação do Rain nessa história, o que me leva a crer que ele pode ser um vira-casaca e pode estar diretamente responsável à infecção da Milena nesse novo jogo. Eu estava conversando mais uma vez com o meu brother Olaiver lá no Twitter, a gente estava discutindo um pouco a respeito disso, e faz sentido, eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês aqui relacionadas ao Rain, e depois vocês me digam aí embaixo nos comentários o que vocês pensam acerca disso também. Saudações Delício Canobre, e bora lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, né cara? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá galera, sem mais delongas, primeiro de tudo, vamos voltar lá para o trailer dos Ungadi, que eu já deixei separado aqui para vocês, exatamente naquela cena do jantar, onde a Milena começa a passar mal. E a gente pode ver aqui, deixa eu só deixar um pouquinho mais para frente, para o brilho aumentar um pouquinho nesse trailer. E nós podemos reparar que temos aqui a Tanya, a Milena, o Liu Kang, aqui me parece o Raiden, pelo chapéu que ele está utilizando aqui e tal, e o Ren está sentado logo aqui. Minha câmera está bem em cima, cara, deixa eu até descer ela um pouquinho aqui. Nós podemos ver que o nosso querido Ren está do lado aqui da Milena. Beleza. E aí gente, deixando esse trailer tocar um pouquinho mais aqui, a gente pode ver que a Tanya vai se aproximando dela enquanto ela está passando mal, e ela expressa a sua preocupação. E aí, cara, nós podemos ver esta cara inexpressiva aqui do nosso querido Ren. E aí eu penso o seguinte, nós vimos na biografia dele que ele é um mago extremamente poderoso, com uma tremenda aptidão aí para a magia da água e tudo, ele acabou impressionando diversas pessoas ali, e ao que tudo indica, ele está lado a lado com a realeza. Aqui foi uma coisa que eu achei estranha, por assim dizer, depois vocês comentam aí se vocês pensaram da mesma forma também, porque a Tanya, ela faz parte da guarda real lá da Imperatriz de Outworld, ela protege também as princesas. E a gente sabe que ela tem algo a mais com a nossa querida Milena, e a gente vê a personagem aqui se preocupando com a Milena, e o Ren, cara, vendo que ela está passando mal também, não expressa nenhum tipo de sentimento, simplesmente dá uma olhadinha aqui, não fala nada e tudo. Da mesma forma, a gente vê que o Liu Kang e o Raiden ali, eu acredito que seja por conta do chapéu como eu mencionei, acabam não falando nada, até porque eles estavam do outro lado da mesa, já tinham visto lá que a Tanya estava se aproximando para poder saber dela se estava tudo bem, mas eu pelo menos esperava algo do Ren, entendeu? Tipo, ele perguntar se precisava de alguma ajuda, alguma coisa do gênero, entendeu? Visto que ele parece ter uma proximidade com a realeza de Outworld. Beleza, esse daqui é o primeiro ponto que eu achei estranho, tá? Depois vocês digam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso também, como eu mencionei. Agora, nós precisamos ver algumas outras coisas relacionadas aqui, juntando algumas peças desse trailer dos Ungadi com o trailer dos Lin Kuei. E voltando aqui, cara, para aquele momento onde o nosso querido Barakinha é pego por alguns soldados, reparem bem, mais uma vez, a gente até abordou essa cena aqui, lá no vídeo nosso do Shenzung, mostrando que foi ele que extraiu o sangue do Baraka, se você ainda não assistiu, tá aparecendo o card aqui em cima, tá? Reparem na armadura dos caboclos aqui, o capacete, as ombreiras de metal aqui, esse símbolo no peito, beleza, né? E, como eu acabei de dizer, o Shenzung está aqui junto desses gualos para poder pegar uma amostra do sangue do Baraka. Se formos lá para o trailer dos Lin Kueis, a gente vê que o Scorpion, o Sub-Zero e o Smoke estão invadindo um local aí, muito provavelmente em Outworld, porque o Ren aparece aqui nesse momento também. E aí, ó, o Sub-Zero, ele está matando um soldado exatamente com a mesma armadura que é mostrada aqui nesse trailer. E aí, mano, à medida que o trailer dos Lin Kueis se desenrola, eles acabam topando com o nosso querido Ren aqui no meio do caminho, né? E aí, ele manda a seguinte frase, ó, como vocês podem ver, Liu Kang os enviou para poder espionar os nossos segredos. E nós tivemos um clipe da San Diego Comic Con, que já está circulando aí pelo Twitter e tudo mais, onde é revelado que o nosso querido Shenzung plantou a sementinha ali na cabeça do Shao para ele poder começar uma rebelião e tomar o trono de Outworld para si. E nesse mesmo momento, a gente vê o Heiko questionando a Limei, falando sobre a presença do Liu Kang ali, por ele ser o protetor do plano terreno e não poder se envolver nos assuntos que estão acontecendo em Outworld. Eu acredito que por esse motivo, o Liu Kang acaba enviando os Lin Kuei nesse monastério aqui para poder descobrir o que essa galera está tramando. E aí, nesse mesmo trailer aqui, a gente tem aquela voz lá falando, os Lin Kuei, nós estávamos esperando vocês e tal, que a gente está imaginando que possa ser o Anaga. Eu penso também, cara, que talvez seja a voz do General Shao, que estava ali aguardando. Como o Ren já estava ali e acabou confrontando, no caso, o Scorpion, a gente vê os dois lutando aqui agora, nesse momento que estou mostrando no trailer para vocês, é possível que eles acabem lutando ali, o General Shao apareça, talvez até mesmo com o Shenzung, e pode ser justamente nesse momento que o Shenzung enxergue as ambições do Bi-Han e comece a se aproximar dele. Como nós já vimos nos diálogos pré-luta, os dois têm um conchavo ali. O Sub-Zero chega a comentar com o Liu Kang que ele não sabia dos experimentos que o Shenzung estava fazendo. Mas ainda sobre o nosso querido Ren aqui, pessoal, nós temos uma pequena informação relacionada aí ao General Shao ter se interessado bastante pelas habilidades do Ren e transformado ele em arma. Como a gente pôde ver ali naquela cena do jantar, ele não expressando muita coisa e tal, não se preocupando com a Milena, eu acredito, cara, que ele esteja sim do lado desse novo regime, junto com Shao, Heiko e tudo mais, e eles estejam se aproveitando dessa proximidade que ele tem da realeza, para que ele mova os pauzinhos e destrua de dentro mesmo ali, todos os integrantes que estão no comando de Outworld ali, no caso, Milena, Kitana, Sindel e tudo mais. Inclusive, eu acho, cara, que ele pode estar até mesmo envolvido no assassinato do nosso querido Gerald. Como nós vimos no trailer dos Ungadi, ele acabou morrendo sobre a vigília da Limei, não mencionam o nome dele, mas acho que fica bem explícito isso daí, e diz que ele foi assassinado e ninguém sabe o que aconteceu. O que, para mim, reforça ainda mais essa ideia de que o Rain possa sim estar envolvido com o nosso querido General Shao aí, e aí vem o ponto daquela amostra de sangue que o Shinsung pega do Baraka, entendeu? Como eles estão ali juntinhos nessa parada e estão querendo aplicar esse novo regime aí em Outworld, ele pode ter pegado aquele sangue, passado para o Rain, para que ele pudesse, de repente, colocar na bebida da Milena, e aí, com base nas consequências que essa doença traz, como o próprio Baraka explicou lá no trailer para nós, que ele debilita, transforma as pessoas nessa doença em seres sedentos por carne e sangue, ela pudesse, de alguma forma, acabar matando a Kitana e a Sindel, ou até mesmo fazendo com que essa atual família real fique mal vista aos olhos dos habitantes de Outworld para que eles pudessem aceitar mais facilmente a ascensão do General Shao ao poder. Então, meus amigos, eu acredito fortemente que o Rain vai ser um dos grandes responsáveis ali por ele ter essa proximidade com a família real, por fazer as coisas irem para as cucuias, e nós temos fortes indícios para isso, como eu mostrei para vocês aí, na parte do jantar, que o Rain não expressa absolutamente nada. Os soldados ali, quando eles vão pegar a amostra do sangue do Baraka, são os mesmos soldados que estão naquele monastério que os Linquais estão invadindo e que o Rain está lá protegendo também, onde ele confronta Scorpion. Tem aquela voz estranha que a gente não sabe de quem que é, que pode também ser do nosso querido Shao ao invés do Onaga, não podemos descartar essa possibilidade. Eu só sei que o bicho vai pegar nessa história da galera de Outworld ali, viu, pessoal? E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham disso? Vocês imaginam que o Rain, ele vai ser realmente, ele é um infiltrado, né, do General Shao ali, na realeza, no meio da Kitana, da Milena, da Sindel, e ele vai ser o responsável, né, com a ajuda do Shinsung por infectar a Milena, tentar destruí-los ali por dentro? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas ideias, seus pensamentos e teorias também acerca disso. Eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais... e... fuimos, meus amigos! Tchau, 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 tchau!